Motociclista, ele ficou gravemente ferido após a batida com o caminhão em uma curva da Serra de Campestrinho. Isso lá em Poço de Caldas, na curva, põe no ar. A batida aconteceu bem na curva, na Serra de Campestrinho e Poços de Caldas. Veja que a moto ficou caída às margens da pista após a batida com o caminhão. O motorista do veículo deu detalhes do acidente. Eu estava descendo, eu estava subindo, aí eu vi que ele estava vindo meio em alta velocidade, eu já fiquei meio preocupado. Aí chegou na curva, ele não deu conta, tentou segurar o freio, veio de frente comigo. Eu tirei o caminhão um pouco para não bater de frente com ele, mas infelizmente ele ainda bateu aí na lateral do caminhão. Nem chegou a derrapar muito, ele segurou o freio, viu que ele não ia fazer a curva e soltou a moto e veio direção ao caminhão. Primeiro momento ele caiu desacordado, né? O motorista do caminhão conta que acionou o socorro. A polícia militar rodoviária também esteve no local. Ligando para o SAMU, a hora que eu cheguei, passou uns 5 minutos, ele acordou de novo. Ele acordou meio desesperado, eu fui acalmando ele, perguntei onde que ele morava, de onde que ele estava vindo. Ele foi responder, mas ele estava com o braço quebrado, estava sentindo dor. Aí ele ficou meio desesperado, até ele mesmo se virou sozinho. E aguardamos o SAMU chegar para Deus que me socorra. O motociclista de 37 anos foi socorrido em estado grave para a Santa Casa da Cidade. De acordo com a polícia, ele é natural de Itapiratiba, no interior de São Paulo. Eu uso o livro e guarda, imagina, moto e um caminhão. Você está doido, graças a Deus. Você está doido, graças a Deus.